Se tem festa, tem hora da Venenosa fazendo toda a cobertura, gente, presta atenção nessa energia maravilhosa que tá rolando no Boteco do Gustavo Lima. Ele tá no palco de lá, já já, quatro horas de show, já já ele vai tá aqui no palco central. E claro, né, eu, Débora Lira, cobri tudo, falei com vários famosos, vários artistas, especialmente pra vocês. Vem conferir com a gente. Com uma estrutura de tirar o fôlego, o Boteco do Gustavo Lima arrastou multidões de fãs dos quatro cantos do Brasil. Tudo pra mim, tudo, 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 eu amo ele de coração. É tudo, não tem explicação, não tem explicação. Vou ter a oportunidade de conversar agora com a Carol, ela que é fonaudióloga, gente, e fonaudióloga de vários cantores, de vários artistas. Carol, que honra poder tá conversando com você. E até uma curiosidade da galera de casa, né? Às vezes as pessoas acham que cantou, gente, é só subir em cima do palco e cantar. E não é isso, né, Carol? Tem toda uma preparação, correto? Correto, é toda uma preparação. Primeiro a gente faz o condicionamento deles ao longo dos anos, né, Débora? E no dia do show, especificamente, a gente faz o aquecimento vocal e o desaquecimento vocal. E às vezes, no meio do show, principalmente em shows longos, a gente faz algumas intervenções também. Matheus, da dupla com o irmão Cauã, também subiu ao palco e emocionou a plateia com os grandes sucessos. Muito feliz, tava ali com o Gustavo agora, ele perguntou como que tava o astral da galera. E realmente é diferente tocar aqui no boteco. Esse palco que tá incrível também, o astral das pessoas, todo mundo se divertindo. Muito legal tá aqui, Goiânia, quintal de casa, né, cara? Então a gente sempre ficou muito honrado, muito feliz em estar aqui. Gente, se tem Gustavo Lima, é claro que teria Thiago Brava, né? E quando eu tô falando Brava, eu não tô falando Gava, né, Thiago? Pelo amor de Deus! Não confunda, hein? Não, gole me se dane, não confunda. E como é que tá essa emoção de poder fazer parte desse aniversário? Mais um boteco do Gustavo Lima aqui em Goiânia, né? Numa energia diferenciada. Olá pra você, comadre. Aqui, dentro de casa, jogando a favor, com 35 mil torcedores do nosso lado, é diferente. Comemorando o aniversário do embaixador e tomando uma, é um prazer. Claro, né, gente? A gente não ia perder a oportunidade de conversar com o dono da festa e aniversariante do dia, Gustavo Lima. 13 de setembro, sabadão, né? Não tem outro lugar pra fazer show, tem que ser em casa, né? Então, muito feliz de estar de volta à Goiânia, estar de volta vendo meus amigos, principalmente meus amigos, meus fãs daqui de Goiânia. E hoje será um dia épico, será um dia, com certeza, um dos dias mais incríveis da minha vida, se não for o mais incrível. Porque, do mesmo jeito que é bonito, né, de se ver o show, a estrutura, todas as atrações, mas a responsabilidade de carregar um evento desse, com um público incrível desse aí, é gigantesca. Então, a gente só pede a Deus discernimento, pede a Deus força, pra que a gente continue trabalhando, fazendo música pra esse povo. E agradecer o público de Goiás, que sempre foi assim, fora da curva comigo. Um carinho assim, fora da curva. Então, só gratidão. Com certeza, um dos momentos mais aguardados foi a hora dos parabéns em cima do palco. E não poderia ser diferente. A embaixadora e esposa de Gustavo Lima, Andressa Suíta, surgiu com um novo visual e na presença dos filhos Gabriel e Samuel. Como bom informante das celebridades que sou, fui no camarote conferir esse visual de perto. E posso garantir, gente, a mulher está ainda mais linda. Andressa Suíta, como sempre, esbanjando muita beleza e muita simpatia. Se eu pedir mais alguma coisa pra Deus, hoje eu vou estar fazendo uma sacanagem. Então, assim, só peço saúde. Saúde pra que eu possa compartilhar esses momentos com a minha família, com os meus amigos, com os meus fãs, com os meus filhos. É isso. Nada mais. E lembrei que todo tirado é muita raiva misturada com a tristeza. Quando eu chorando e quando vou caer na mesa, é de novo a leva a cerveja.